Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, neste momento de oração, estamos aqui para agradecer tantas graças recebidas por aquelas que ainda iremos receber e também pedindo a Tua ajuda, a Tua paz, a Tua proteção. Estamos hoje, Senhor, de modo muito especial buscando Tua presença para encontrar a esperança que tanto necessitamos em meio às nossas aflições. E conhecemos que em Ti há sempre uma luz que brilha até mesmo dentro das trevas e é que recorremos em busca de conforto e alívio. Hoje, Senhor, entregamos a Ti nossos temores, nossas preocupações, confiantes em Tua promessa de que nunca nos abandonarás. No silêncio, Senhor, desta noite, quando os suspiros da noite nos se fazem presentes, encontramos um momento para nos voltar a Ti em busca de refúgio e paz. Sabemos que em Tua presença é uma fonte inesgotável de esperança, capaz de nos sustentar mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso, depositamos, Senhor, diante de Ti nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações confiantes de que Tu és o Deus que ouve e consola. Dá-nos, então, a graça de enxergar além das nuvens escuras que obscurecem nosso horizonte. Tudo para que possamos encontrar em Ti a luz que nos guiará em meio à escuridão. Que possamos descansar em Tua promessa de que és um Deus que sempre está conosco, mesmo quando nos sentimos mais sós, desamparados. Hoje, Senhor, nós somos lembrados de que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que brilha no céu. Assim como as estrelas são guias para os navegantes em alto mar, que possamos, então, encontrar em Ti essa orientação de que tanto necessitamos para atravessar as tempestades da vida. Renova, Senhor, então, em nós a esperança. Esperança de que o amanhã será um novo dia, repleto de oportunidades. Nova chance para recomeçar, renovar nossas forças. E possamos confiar em Tua providência, sabendo que és um Deus que nunca falha em cumprir Tuas promessas. Recordando, Senhor, os momentos de desespero. Reconhecemos também que, muitas vezes, é difícil encontrar esperança em meio às dificuldades. Só que Tu nos convidas a depositar em Ti nossas preocupações, a confiar que és capaz de transformar nossas lágrimas em sorrisos, nossas fraquezas em força, nossos temores em coragem. E possamos, então, aprender, Senhor, a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que és um Deus que sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos de maior desespero. E possamos encontrar em Ti a esperança que nos sustentará em meio às tempestades da vida, capacitando-nos a seguir em frente com fé e determinação. E, à medida, Senhor, que nos preparamos para descansar, entregamos tudo, tudo em Tuas mãos. Nossas preocupações, nossos medos, confiante de que és um Deus que nunca dorme nem cochila, mas que vê-la amorosamente sobre nós. Que possamos dormir em paz, sabendo que estás conosco em cada passo do caminho, guiando-nos e protegendo-nos com o Teu amor inabalável. E que a esperança que encontramos em Ti nos guie em cada momento de nossas vidas, capacitando-nos a enfrentar às aflições com coragem e muita confiança. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor, Tu és a minha esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, se for possível, deixe o like neste vídeo, se inscreva aqui também no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe esta oração. Faça você também a sua parte. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. e uma ótima noite. E aí E aí a